Fevereiro de 2019, como esse pessoal da CT é descarado? Eu digo esses diretores, superintendente, presidente e esse secretário Edson Caré. Descarados. Eles nos tomam o nosso dinheiro com esses radares sem... Eles não ficam nem vermelhos, eles são descarados. Aqui é a Rua da Independência, quem vem do Largo do Cambuzi, sentido Avenida D. Pedro. Tá? Você tá 50 por hora. De repente o radar cai a 40. 40. Aí você fala, mas tá bom, o que eu tenho que ver com isso, Camilo? Vem cá. Olha o poste aqui. Tá vendo o poste? Agora vem cá. Olha aí, ó. Uma aqui e outra lá. Olha lá. Isso é pegadinha no 480 da Rua da Independência. Porque se a sua verdade não for a minha verdade, tá aqui escondido atrás do poste pra vocês, ó. Olha a Independência aqui, ó. Olha aí o pessoal vindo lá, olha lá. Olha lá. 50 por hora e a placa vira 40, 20 metros antes. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora se a sua verdade for a minha verdade, eu quero ver o prefeito de São Paulo que tem peito, coragem, vergonha na cara, que coloca lombada eletrônica na cidade. Aí eu vou dizer, tu és macho. Tchau, 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 tchau Obrigado.